Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tentitec, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Temos novidade hoje, galera, aqui o pacote da DHL Xiaomi Redmi Note 7, azul, versão 4 de RAM com 64. Pessoal, prestem bem atenção, eu vou sortear esse smartphone de graça para vocês, de graça. Todas as instruções vão estar aqui embaixo no link, na descrição desse vídeo, você tem várias chances para poder ganhar essa máquina aqui. Primeira regra obrigatória, você precisa estar inscrito no canal aqui do YouTube. Se você não está inscrito, se inscreve, marca o sininho, beleza, você já vai estar concorrendo ali com 5 pontos. Se você for lá, curtir minha página no Facebook, você vai ganhar mais 10 pontos. Se você seguir o meu perfil no Instagram, mais 10 pontos. Se seguir o meu perfil no Twitter, mais 10 pontos. E se você entrar no meu canal de cupons e promoções no Telegram, mais 10 pontos. Então você tem no total aqui 40 pontos, mais 5 obrigatórios do YouTube. 45 pontos para você concorrer ao sorteio do Redmi Note 7, que vai ser realizado no domingo, dia 3 de março de 2019, às 7 horas da noite, horário de Brasília. Então corre lá, se cadastra, se inscreve e participe do sorteio dessa máquina aqui. Vamos abrir agora para vocês poderem conferir junto comigo essa belezinha da Xiaomi. Vamos lá. Está aqui o monstro, galera. Vamos abrir aqui então a embalagem. Como eu gosto de ver essa embalagem amarela da DHL. Que felicidade que me dá, vocês não têm ideia. Vamos abrir aqui que eu estou super ansioso para conhecer essa máquina, para pegar ela em mãos, para ver ele aqui funcionando. Vamos lá. Bem protegido aqui, maravilha. Muito bom. Aqui na caixinha, bem simples, padrão Xiaomi realmente. Redmi Note 7. Aqui também é Redmi Note 7, é o logo da Xiaomi. Processador Snapdragon 660, 4000 mAh de bateria, câmera dupla de 48 megapixels mais 5. E essa versão aqui é azul, 4 GB de RAM com 64 de armazenamento. Vamos abrir aqui a caixinha e verificar o que temos mais aqui dentro. Aqui alguns manuais. Aquele famoso Quick Start Guide. Lembrando aqui, ele tem uma gavetinha híbrida, ele tem expansão de memória. Ou você utiliza dois SIM cards, ou então um SIM card e um micro SD. Aqui temos uma case de silicone, também padrão da Xiaomi. Todo aparelho ela manda essa case. Aquela bem simplesinha, mas que no sufoco protege, ajuda bastante. Aqui temos o aparelho, vamos colocar ele de lado aqui. Cabo de carregamento e transferência de dados USB tipo C. Carregador padrão China, ok? Para utilizar aquele adaptador ali. Maravilha. É um Fast Charger também. Vamos retirar aqui agora o lacre frontal. Vamos ligar ele. Aqui atrás eu já retirei o lacrezinho também. Para vocês poderem ver a belezinha junto comigo. Gente, olha isso. Primeiro aparelho da linha Redmi. Marca própria, né? Linha não. Marca própria agora da Xiaomi. Redmi. Câmera dupla de 48 megapixels com inteligência artificial. E outra câmera aqui de 5 megapixels para efeito desfoque. A câmera de 48 megapixels tem abertura f1.8. E aqui temos o leitor de digitais também para desbloquear o aparelho. Galera, nessa lateral aqui, botão Power Volume mais e menos. Aqui embaixo, saída de som, saída mono, tá gente? Entrada para carregamento, transferência de dados, microfone. Aqui do outro lado, somente a gavetinha híbrida para o aparelho. Aqui em cima, pessoal, diferencial do aparelho. Sensor infravermelho e entrada P2 para fone de ouvido e microfone redutor de ruídos também. Vamos ver que agora, a princípio, eu acho que o aparelho já veio iniciado. É, exatamente. Eu não fiz nada nele. Liguei ele agora aqui. Comprei de uma loja com armazém europeu aqui do Reino Unido. Enviou para mim. Levou três dias para chegar aqui. Bem rápido. Já está configurado com o inglês. Vamos verificar aqui se eu consigo mostrar para vocês aqui a linguagem. Linguagem somente em inglês e chinês, tá? Nessa versão. Aqui em cima a gente tem um notezinho, gota, bem pequenininho também. Bem discreto, tá vendo? Bem tranquilo, bonito também. Aqui essa câmera frontal é de 13 megapixels com abertura f2.2. E destaque dessa câmera frontal, gente, que ninguém fala. Ela filma a 1080p, resolução Full HD a 120 fps, tá, gente? E ela tem também uma abertura wide, uma função wide angle, para fazer uma foto com abertura maior, com a captação de imagem mais ampla. Aqui vocês podem ver que a câmera dele é sobressaltada, ok? A câmera traseira. Eu vou fazer aqui a configuração do leitor biométrico. Ele é um aparelho com uma bateria de 4.000 mAh, mas é um aparelho fino. Ele tem essa resistência aqui que todo mundo mostra, quebrando nozes. Eu acho que eu vou fazer uns testes desse também. Mas fico com medo também com uma aparelha para o sorteio. Não sei se o vencedor vai ficar feliz de eu fazer esses testes, mas que dá vontade, dá. Ele tem uma resistência muito boa na tela, a tela Gorilla Glass 5. E a traseira dele também é de vidro, tá? Aqui é o logo da Redmi, Redmi by Xiaomi. Processador Snapdragon 660. Já roda também o Android 9. Ele já tem aqui uma atualização, eu vou fazer depois, ok? Aqui, vou mostrar para vocês. Cadê? Aqui, ele já roda a MIUI 10.2. Estável também. Está vendo? Android 9, instalado também certinho. Atualização 5 de dezembro. Ele já tem uma nova atualização. Aqui, ó. Memória disponível, 52.39 GB. Esse realmente é o forte candidato a sucesso de 2019. Um aparelho bonito, barato, potente, eficaz, resistente, com entrada P2. Gostei muito dessa proposta aqui da Redmi, hein? E com um preço excelente, né? O melhor de tudo é isso. Aqui atrás, junto com a câmera, um flashzinho dual tone também. Bacana isso. Essa câmera tem uma estabilização de imagem eletrônica, feita por software também. Então, vamos configurar aqui agora o leitor de digitais e o desbloqueio facial também. Aqui, ó. Vamos agora colocar o dedinho aqui atrás. Você vai colocando e retirando. Ele vai registrando aqui, tá? Agora as beiradas. Padrãozão. Beleza. Já configurou. Agora vamos adicionar os dados faciais. Cadê aqui, ó? Adicionar face data. E eu não configurei nada de região aqui, tá, gente? Vamos ver aqui agora. Aqui ele já reconheceu, tá? Vamos dar o drone aqui. Beleza. Vamos testar agora aqui. Então, vamos lá. Bloqueei. Na digital. Muito rápido, hein? Galera, muito rápido, né? Show, show, show. Muito bom. Vamos ver o desbloqueio facial agora, hein? Vamos lá. Vou botar meu rosto aqui. E já desbloqueei direto. Muito bom também, galera. Muito bom. Vamos ver aqui as câmeras, né? Vamos ver aqui no sensor. Já dá a mensagem aqui. Câmera com inteligência artificial. Foto panorâmica. E o modo pro. O modo pro já tá aqui, ó. 48 megapixels. Vamos ver na foto normal aqui. Se ele me dá. Aqui nas configurações. Opção. Ele só dá. Qualidade de foto, ó. Alta, standard ou baixa. Você só tem como ver ali, realmente, no modo pro. Que ele mostra ali, ó. 48 megapixels. Tá vendo? Ele já botou ali, ó. 48 megapixels. E aqui tá tudo no automático. Então, vamos fazer uma foto em 48 megapixels. Pra gente ter uma ideia aqui do trabalho da câmera. Tá processando aqui. Já foi. Ok. A iluminação aqui não ajuda muito, né. A iluminação é bem precária. Mas olha como é que ele abre no zoom. E a qualidade também é muito boa. Aí. Ó a riqueza de detalhes. Mesmo chamando muito no zoom. Essa aqui é a foto de 48 megapixels, tá. Essa é a foto de 48. Vamos fazer agora aqui uma frontal. Bom, galera. Eu fiz aqui três fotos pra vocês poderem ver como é que funciona o esquema. Essa aqui é a foto padrão normal. Embelezamento nível zero, tá. Não botei nada aqui daquele embelezamento. Não tem fundo desfocado. É a foto normal. Vocês vão reparar agora, ó. Essa aqui é a foto no formato square, que é a wide, né, na verdade. Então você vê que ela pega uma área maior da foto. Olha aqui, ó. Na mesma posição, tirada as duas, tá. Essa aqui cortou meu braço, cortou outra ponta cotovelo. Aqui ele já pega uma amplitude maior, tá, de imagem. E aqui com o fundo desfocado. Ó o recorte dela como é que ficou bacana também, ó. Certinho. O modelo não ajuda muito, mas... O recorte tá muito bem feito. E aqui a iluminação, como eu disse, já não é tão boa. A iluminação ruim. Mas o recorte, certinho. Então a câmera frontal também, um trabalho bacana aqui da Xiaomi. Agora, no caso da Redmi, nesse novo aparelho. Bom, aqui eu já botei a internet. Ele acabou de fazer o download aqui da nova versão, ó. Da MIUI pronta pra instalar. Aqui o brilho de tela dele também é muito bom. Muito bom. Aqui o padrãozinho da MIUI, realmente, que a gente já conhece. Já vem a Play Store instalada. Pega todas as bandas 4G do Brasil também. Banda 3, banda 7, tudo normal. Ele tem uma tela que eu não falei também pra vocês. De 6.3 polegadas Full HD Plus. Com resolução de 409 ppi, tá, gente. Aqui eu acabei de instalar, né. E abrir aqui o YouTube pra gente fazer um teste aqui de som com ele. Aproveitamento de tela, muito bom. Um som bom. Ok? Bem razoável. Nada de ruim, mas também nada muito excepcional, tá, gente. É um som mono, não é um som estéreo. Aqui em cima a gente tem, tá vendo, ó. A saída aqui pra chamadas, né. A saída de som pra chamadas telefônicas em cima da câmera ali. Só que é só pra chamadas realmente. Ele não funciona pra fazer o som estéreo. Tá aí, ó. Pronto. Agora tá nítido. Mas tem um som bacana. E esse processador também, Snapdragon 660, vai rodar tudo o que vocês quiserem, cara. Eu acho um processador muito econômico esse 660. E junto com a bateria de 4.000 mAh, realmente tem tudo pra fazer um estrago aí, né. Pra durar bastante, realmente, se bobear, dois dias aí de bateria com o aparelho. E esse azul muito bonito, né, gente. Ó, começa aqui em cima no lilás, no roxo. Essa traseira degradê, né. Vai descendo aqui e fica azul aqui embaixo. Muito bonito. Muito bonito mesmo. Vou botar a case aqui pra vocês verem como é que fica. Tá aqui, ó. Com a case colocada. Tá aqui o aparelho já, ó. Fica bonito também, né, gente. E protege, né. Se bem que a Xiaomi mostra a galera pulando em cima do aparelho. Não precisa de capa, né. Mas a gente não pode confiar muito também. Sei lá, vamos fazer teste. Ele não tem película aplicada, ó. Isso é importante também, tá vendo? Não tem película, nem na frente, nem atrás. Normalmente a Xiaomi manda película. Então, se não mandou a película é porque eles estão confiando muito no taco. Porque o negócio deve ser bruto mesmo. Deve ser difícil de quebrar. Mas vamos ver, então. Galera, não se esqueçam. Esse smartphone pode ser seu. Você pode participar do sorteio. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Me siga nas redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter. Canal de cupons no Telegram. E lógico, a inscrição aqui no canal. Você vai estar aumentando as chances de você levar essa máquina aqui pra casa. 0800 eu vou estar enviando para o vencedor. Sorteio dia 3 de março de 2019, às 7 horas da noite, horário de Brasília. Beleza? Foi isso, então, galera. Muito obrigado pelo prestígio, pelo carinho, pela ajuda. Tamo junto. Boa sorte a todos. Fiquem com Deus. Um forte abraço. E até a próxima. Valeu! Tchau. Tchau. Tchau.